Olá, muito boa tarde. O presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, manteve por mais 150 dias a vigência das normas do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Com a decisão do presidente em exercício do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, o Congresso Nacional tem mais 150 dias, cerca de cinco meses, para aprovar uma nova lei sobre a distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Em 2010, o STF declarou inconstitucional parte da lei que trata do assunto, que é de 1989, mas manteve a vigência das regras até dezembro de 2012, prazo em que o legislativo deveria aprovar nova legislação, o que não ocorreu. Na ação que chegou ao Supremo, os governadores da Bahia, Maranhão, Minas Gerais e Pernambuco alegam que houve omissão por parte do legislativo e pedem que as regras da lei de 1989 sejam mantidas. O ministro Ricardo Lewandowski concedeu parcialmente a liminar, alegando que há vários projetos de lei sobre o tema no Congresso, o que descaracteriza a omissão. A liminar ainda será submetida ao plenário do STF, que poderá mantê-la ou não.